Olá, futuros calores! Eu sou a professora Mariana Purgota, sou professora de Física C. E hoje a gente vai ter aula 6, então, Capastância. Mas o que é Capastância? Capastância é uma propriedade daquele corpo de ter carga. E essa propriedade depende do tamanho desse corpo. Então, quanto maior esse corpo, maior vai ser sua Capastância. Quanto menor esse corpo, menor sua Capastância. A Capastância vai ser uma propriedade do corpo que tem carga, como o potencial é, como o campo elétrico também é. Capastância, então, é mais uma propriedade de um corpo carregado. A Capastância tem uma unidade no sistema internacional, que é Farad, e ela é em homenagem a Michael Farad. E ela pode ser calculada através dessa fórmula aqui, que é a Capastância igual a carga sobre potencial. Beleza? A Capastância, então, sua unidade em Farad, carga Coulomb e potencial Volt. Sempre, então, deixe lá suas respostas com unidade e ela no sistema internacional, normalmente. Esse gráfico não, essa fórmula também pode gerar um gráfico, que é esse gráfico aqui, sendo o potencial, então, no eixo Y e a carga no eixo X. Esse vermelhinho, então, aqui vai ser o meu valor de Capastância. E ele vai crescendo conforme mais carga tem naquele corpo, maior vai ser seu potencial e assim. Beleza? A Capastância no Condutor Esférico, como a gente já falou, depende das suas dimensões. Ou seja, se eu tenho um corpo 1, que é maior que 2, que é maior que 3, devido ao seu tamanho mesmo, tá? É uma condição física, tipo, um corpo maior, ele tem uma capacidade maior de ter mais elétrons ali no seu corpo do que um corpo menor, ok? Então, o corpo azul, no caso, vai ter uma Capastância maior que o corpo verde do que o corpo vermelho, tá? A Capastância também pode ser calculada através desta fórmula aqui, que é Capastância igual ao raio dessa esfera sobre a constante heterostática do meio. Essa constante heterostática do meio é a mesma que a gente vem falando há várias aulas, tá? Ela normalmente é utilizada o vácuo e é um valor fornecido, ok? Só para assalentar aqui, que aqui está escrito raio, mas a Capastância, ela existe em vários tipos de corpos, todos os corpos que podem ser eletrizados, certo? A gente trabalha normalmente com esferas, por isso, então, tem essa fórmula, mas eu posso ter corpos de várias dimensões, ok? De vários, enfim. E uma analogia aqui para a gente saber a Capastância da Terra, para a gente saber como a Capastância sempre vai ser um valor muito pequeno, tá? Então, aqui a Capastância da Terra vai ser um valor de 7 vezes 10⁻⁴ Faraday, porque a gente tem o raio da Terra, que é 6,310⁶, dividido pela constante heterostática do meio, que é vácuo, né? Então, vai dar esse valor aqui, é um valor muito pequeno, tá? As Capastâncias sempre vão dar um valor bem pequeno, tá? E eu tenho aqui a energia potencial eletrostática de um condutor também. Para calcular a energia potencial, a gente pode usar qualquer uma dessas três fórmulas, mas, na maioria dos casos, a gente usa essa primeira, por isso, até que ela tem negrito, tá? Que é carga vezes o potencial dividido por 2. A energia potencial, ela sempre vai ser positiva, sempre. Porque quando eu tenho uma carga fonte, né, uma carga que eu estou analisando maior que zero, ou seja, ela é positiva, eu vou ter um potencial positivo também, tá? Logo, se eu multiplicar esses dois caras, né, a carga pelo potencial, vou ter positivo vezes positivo igual a energia potencial positiva, tá? E aqui eu tenho uma carga negativa, vai ter um potencial negativo. Se eu calcular esses dois, negativo vezes negativo, vai dar positivo. Então, sempre a minha energia potencial vai ser positiva, tá? E eu também posso descobrir qual o valor da minha energia potencial através da área do gráfico, tá? Como assim, tá? Eu posso calcular, então, por essas fórmulas que a gente tem, ou pela área de baixo do gráfico. Lembrando que esse gráfico aqui é oriundo desta fórmula, ok? Não da energia potencial. O valor da área de baixo do gráfico vai ser numericamente igual ao valor de energia potencial, beleza? Como aqui é um triângulo, então, eu tenho que lado vezes lado, dividido por 2, é igual ao valor da energia potencial, beleza? Os condutores em equilíbrio eletrostático, eu posso ter 2 ou mais N, tá? Tanto faz. São vários condutores que eu posso estar analisando, tá? Então, aqui, normalmente, se eu analiso as 2, mas, enfim, podem ser Ns. Aqui, eu estou analisando o meu condutor azul e o rosa. E, por algum motivo, tem um fio condutor conectando esses dois caras, tá? Esse condutor, ele vai ter uma carga e um potencial, como no condutor rosa também vai acontecer. Se esse fio conectar esses dois caras, vai ter uma redistribuição de carga, e os dois vão entrar em equilíbrio eletrostático, porém, com valores de cargas distintos, porque eles têm tamanhos diferentes, ou seja, eles têm capacitâncias diferentes, certo? Mas, eles vão ter equilíbrio eletrostático, certo? A gente pode calcular o potencial quando tem, então, a relação de mais de um corpo, né, carregado eletricamente, que vai ser o potencial de todo mundo, porque eles vão se juntar e vão virar todos um único potencial, né? É igual ao somatório de carga sobre o somatório de capacitância, certo? E, para finalizar os exercícios, a gente vai resolver o exercício 6 e os exercícios 1 da pochila, tá? E, começando aqui pelo 6, que fala assim, da PUC de São Paulo. A carga de um capacitor sofre um aumento de 6 vezes 10⁻⁵ coulombs. Quando a diferença de potencial entre seus terminais aumenta de 50 para 60 volts? Esse capacitor tem a capacidade D, tá? E aqui estão os valores. Então, eu tenho que um capacitor tem uma determinada carga inicial, que eu não sei que carga que é essa, tá? E ela vai, então, tem um aumento de 6 vezes 10⁻⁵ coulombs. E eu tenho um potencial de 50 volts, que vai para 60 volts. Como que eu vou saber, então, a capacitância desse cara, tá? Eu posso analisar somente essa diferença da minha situação inicial para a minha situação final, analisar essa diferença para descobrir, então, a minha capacitância. como foi feita aqui na nossa resolução, tá? Eu tinha um valor de carga que eu não sei, um valor inicial, ok? E agora eu tenho esse valor inicial mais esse aumento de carga, beleza? E aqui eu tenho um potencial inicial e uma potencial final. Se eu subtrair esses dois caras, eu tenho a minha diferença de potencial, tá? E eu quero descobrir a minha capacitância. Então, eu vou jogar nessa fórmula aqui, que é aquela primeira fórmula que a gente viu na aula de hoje, que é a capacitância igual carga sobre potencial, tá? Então, aqui eu vou jogar os valores de carga, aumento de carga, a minha diferença de potencial, tá? E eu vou ter esse resultado aqui, 6 vezes 10⁻⁶ Faradim, ok? Minha capacitância nesse corpo aqui é esse valor, que vai ser o meu resultado C. Resposta C, tá? 6 vezes 10⁻⁶ Faradim. E o exercício 1, que é da UFOP, que fala assim, uma esfera metálica de raio 10 cm e carga positiva de 3 vezes 10⁻⁶ Coulomb, é ligada por um fio condutor a outra esfera metálica de raio 5 cm e carga positiva de 2 vezes 10⁻⁶ Coulomb, tá? E ele tem, então, três alternativas ali que fala assim, 1. Ao se estabelecer a ligação, surge no fio um campo elétrico dirigido da esfera maior para a esfera menor? 2. Quando se faz ligação de elétrons, deslocam-se da esfera maior para a esfera menor? 3. Após estabelecido o equilíbrio atroçático, as esferas estarão carregadas com cargas iguais, tá? Eu não consigo concluir isso, porque aqui eu tenho, eles têm cargas diferentes e têm tamanhos diferentes também, então, né, não tem como você acertar assim de primeira, tá? Eu preciso de um cálculozinho ali para ter certeza do que eu estou falando. Então, vamos aos cálculos. Os dados dados é o raio A, do meu corpo A, que é o meu corpo maior de 10 cm ou 0,1 m, tá? A minha carga é positiva de 3 vezes 10⁻⁶ Coulomb. E o meu raio do meu corpo B, que é o meu corpo menor, é de 5 cm, ou seja, 0,05 m. E a minha carga B de positiva de 2 vezes 10⁻⁶ Coulomb, tá? Para calcular isso, eu vou descobrir o potencial. Por que o potencial, tá? O potencial porque é através dele que eu consigo analisar qual vai ser a minha esfera predominante, aquela que vai originar o meu campo elétrico, aquela que vai fazer com que a minha carga vá para lá ou venha para cá, tá? Então, aqui, eu vou descobrir o meu potencial, que é aquela fórmula lá do começo da aula, carga sobre capacitância, mas eu não tenho capacitância. Então, eu vou substituir essa capacitância lá por outra forma que a gente viu na aula de hoje, que é o raio pela constante atrostática. Mas não me foi fornecido o valor de constante atrostática. Vou empurrando só, tá? Uma hora eu me livro dela, porque eu não quero um valor efetivo, eu só quero um valor para que eu possa analisar o que está acontecendo aqui nas esferas que eu estou analisando, ok? Então, aqui, eu vou ter que o meu potencial A é igual à minha carga vezes a constante atrostática dividido pelo raio, tá? E o meu potencial IA, então, vai ser 30 vezes 10⁻⁶, constante atrostática do meio. E, calculando da mesma forma, eu vou ter que o meu potencial B é igual a 40 vezes 10⁻⁶, constante atrostática do meio. O que eu posso concluir com isso? Que o meu potencial B é maior que o meu potencial A, ou seja, o meu campo elétrico vai ser saindo de B e indo para A, tá? O meu potencial A é menor, isso quer dizer que as linhas do campo elétrico estão chegando nele, tá? E o meu potencial B é maior, as linhas do campo elétrico estão saindo dele, tá? E eu também posso concluir que, segundo a aula passada, que é a aula 5, quando a gente viu para que lado as cargas vão, né? A gente viu que as cargas positivas, elas vão de um lugar de maior potencial para um lugar de menor potencial. E as cargas negativas, elas vão de um lugar de menor potencial para um lugar de maior potencial, certo? Ou seja, se a gente for aplicar isso ao nosso exercício de hoje, a gente conclui que, se eu tivesse uma carga negativa, ela iria do meu corpo A para o meu corpo B, ou seja, menor potencial para maior potencial. Se eu tivesse uma carga positiva se deslocando, digamos assim, ela iria do meu corpo B para o meu corpo A, do corpo de maior potencial para um corpo de menor potencial, certo? Com isso, então, a gente pode terminar, tá? A gente descobriu que a 3 está aí, ou melhor, a gente descobriu que a 3 está errada, porque após estabelecido o equilíbrio elatrostático, as esferas estão carregadas com cargas iguais, tá? Isso vai estar errado, porque elas, sim, vão estar em equilíbrio elatrostático, porém, não vão ter cargas iguais, porque elas têm tamanho de corpo diferente, então, cada um vai ter uma carga diferente, elas têm capacitâncias diferentes, não é mesmo? Então, a 3 está errada. A 2 fala assim, quando se faz a ligação, elétrons deslocam-se da esfera maior para a esfera menor, correto, beleza? Elas se deslocam do lugar de menor potencial para um lugar de maior potencial, a 2 está correta. E a 1 fala, ao se estabelecer a ligação, surge no fio um campo elétrico dirigido da esfera maior para a esfera menor, tá? Isso está errado, porque o lugar de maior potencial é onde se origina o campo elétrico, tá? Então, ela se origina em B, ok? Então, correta, só está a 2 e a resposta é a E, certo? E acabou por hoje, tá? Assistam às aulas, resolvam os exercícios, os slides vão estar no Classroom, como sempre, tá? Tirem as dúvidas, bons estudos e até semana que vem. Tchau!